Bom, assim que o bebê nasce, então o bebê nasceu, tá aqui fora já, aí nessa hora da saída da placenta pode acontecer um sangramento. Tem quatro causas para acontecer esse sangramento. Aí vocês me ajudam quais são essas causas que fazem essa mulher sangrar, além obviamente do sangramento natural, que um sangramento natural vai ter, todo parto tem, mas vão pensar num sangramento além... Sangue? Opa, 100%. No mínimo meio litro tem, 400ml, meio litro é o mínimo de um parto. Inclusive quando mandam fotos para a gente ali beirando o parto, assim, estou sangrando, a gente assusta, porque para a gente estou sangrando é mais de meio litro. E às vezes vem uma foto com sanguinho desse tamanho e fala, ai, ufa. Sangrando para vocês não necessariamente é o mesmo sangrando para nós, né? Estou sangrando é um balde de sangue escorrendo pela perna, né? É muito sangue, né? No caso da gestação, do parto. Então, hemorragia, que é um sangramento acima de 500ml de sangue. Por que que pode acontecer isso? Então, vamos pensar que o bebê que entrou em trabalho de parto, o bebê nasceu, está aqui fora, chorando bonitinho, no colo da mãe ou não, e de repente ela começa a ter um sangramento importante além do que seria o normal para ela. Da onde vem esse sangue e por que que ele está acontecendo a mais? Vamos falar o que que está fazendo sangrar. Depois a gente fala as causas que levam a isso. O parto rápido pode ser uma, mas o que que está sangrando ali? Da onde vem esse sangue? Essa é uma das questões. O útero ele pode ficar frouxo, ele pode ficar mole e assim que o bebê sai, fisiologicamente esse útero ele aperta e contrai, ele espreme essa placenta, inclusive para empurrar ela para fora, para sair. Se o útero ele ficar frouxo e solto ali, ele fica com os vazinhos todos abertos ali, que foi justamente de onde a placenta está começando a se desprender e esses vasos sanguíneos vão sangrando, sangrando, sangrando. O nome disso é a atonia uterina, ou não ter tônus no útero. Então, é uma das causas. Sim, é a principal das quatro causas de sangramento pós-parto. Quais são as outras causas que levam a ter um sangramento? Vamos supor que o útero está contraído. Beleza, não está faltando contração no útero, mas tem outras três causas. Rompimento de alguma coisa. Então, algum traumatismo no canal do parto, seja da borda do útero, seja do canal vaginal, do períneo. Então, trauma do canal é uma outra causa. O que mais? A aceração entra aí, né? A aceração entra aí. Tô falando que é o culpado. Tô falando o que que causa... Da onde tá vindo o sangue? Um sangue vem do útero que não tá contraído. O outro sangue vem de um vaso rompido. Da onde vem o outro sangue? Escolamentos... Parciais da placenta. Isso. A placenta descola uma parte e não descola a outra. E aí sai um pedaço e fica outro. Então, o resto de placenta, o resto de tecidos fazem com que aquela região tenha mais sangramento. Naquela região onde tá na borda entre o que descolou e o que não descolou. Então, o resto dos placentários é uma causa também. E tem uma quarta causa que ela é bem rara. Inclusive, isso já é descoberto bem antes, não no parto, mas só pra saberem, que é distúrbios de coagulação. Pessoas que já têm isso intrinsecamente. Não é trombose, né? Não, é o contrário. É a pessoa que não coagula. É a pessoa que sangra mais do que deveria. Então, mas essa causa é bem mais rara. Dessas quatro causas, a gente consegue colocar praticamente 90% em atonia uterina, 5% em traumatismo, 5% em resto placentário e quase 0,001% em causas relacionadas à coagulação sanguínea. 5% de traumatismo, a hemorragia, né? Tipo, a causa de mais de meio litro de sangue. Isso, estamos falando de hemorragia, pós-parto, e aí na hemorragia pós-parto... É mais comum uma laceração do que uma atonia muscular. Sim, mas de todas as lacerações que existem, a minoria sangra tanto assim. Tá. Eu tô falando no caso de uma hemorragia, o que faz uma das causas é a laceração. Bom, e aí então, o porquê que acontece essas coisas? Aí você falou, parto rápido pode ser uma coisa? Até pode. Pode ser uma causa, mas um parto rápido é um parto de meia hora, tá? Isso é o rápido pra causar isso. A pessoa que acorda assim, tá com muita dor, daqui a meia hora nasce. Ao ponto de ser assim. Pode ser um parto muito demorado também? Pode, um parto demorado, dois, três dias de parto. Pode ser um parto demorado, que daí o útero entra em fadiga e depois não contrai bem. Pode ser um útero que cresceu muito. Qual é o útero que cresce muito? Gêmeos, né? Pode ser um bebê que cresceu muito, portanto cresceu muito. O bebê é líquido e tudo, então o útero cresceu muito, ele tem mais dificuldade de contrair. Então sim, tem como ter uma ideia antes. No dia que eu descobri que aqui você morava, algo mudou em mim.